A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos da sua rádio FM Cidade, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município, registrando aqui o retorno do doutor delegado Romulo de Oliveira Mello. Depois de um período de férias, de descanso, está retornando aos trabalhos aqui na nossa delegacia e, é claro, também na delegacia de Guaraciaba do Norte, pela qual ele também responde. Doutor, como é que foi esse período de descanso e esse retorno aos trabalhos? Forte abraço, Rádio FM Cidade, bom dia. Bom dia, Chico José, é um prazer aqui novamente falar com vocês da Rádio Cidade. Bom, mês de janeiro de férias, retornando aqui às atividades, dando andamento às investigações em curso, os flagrantes que foram feitos durante a minha ausência lá em Tianguá, que não foram relatados, dando andamento às investigações do mês de janeiro também, procedimentos que foram instaurados. Enfim, juntando aqui, montando o quebra-cabeça, dando andamento às diligências em atraso e, paralelamente, isso também, dando andamento às diligências já mais antigas, solicitadas pelo Ministério Público, delas que a gente estava fazendo na Força-Tarefa. Isso. Vamos dar essa prioridade também para ver se a gente consegue resolver essas pendências. Já retornou tomando uma dose de reforço aí da vacina contra a Covid-19, né? É, hoje os policiais civis aqui da Nargacia, a gente foi lá na Secretaria de Saúde para tomar a vacina, a terceira dose da fase, a dose de reforço. Então, está todo mundo vacinado agora. Mas é isso aí, a terceira dose, a dose de reforço. E, se for necessário, estaremos também tomando a quarta dose. Doutor, como iniciamos a entrevista, o senhor também responde para o Guaraciaba do Norte. E tivemos um crime de grande repercussão. A morte, a execução de um professor. Qual a linha de investigação desse caso que está sendo seguida? A gente não pode adiantar muita coisa da linha de investigação, porque tem algumas coisas ainda, algumas testemunhas que precisam ser ouvidas, mas eu posso adiantar que nós estamos na posse de computadores, aparelho celular do professor, da vítima. Várias testemunhas já foram ouvidas, próximas ao professor, que nos deram informações importantes. E que eu acredito que em breve a gente consiga elucidar o fato por completo. Provavelmente a morte do professor esteja envolvida, esteja relacionada à morte de uma outra pessoa. Mas esses fatos estão sendo apurados. A investigação segue sob sigilo, então a gente não pode adiantar muita coisa. Mas é uma investigação que a gente está bem comprometido e já está bem avançada. A caso que repercutiu bastante em toda a região, que sai no estado do Ceará, doutor Romulo. O Capulisapuru, como é que aconteceu essa abordagem, essa investida dos executores? Como é que foi lá, doutor? É, tem uma imagem ainda ruim de longe, mas deu para ver que dois, a vítima estava caminhando na CE, e aí os autores estavam a pé, esperando, né, meio que sabiam que a vítima gostava de fazer aquela caminhada no horário. Então os bandidos, como se depararam com a vítima, já abriram fogo, deram vários tiros e correram em direção à mata. Eles não estavam em moto, porque chamou a atenção da gente também o fato, justamente isso aí, porque as execuções, normalmente, elas acontecem o quê? Dois bandidos armados, né, ambos armados em uma moto. Não, os bandidos estavam a pé e correram para os matos. Chamou a nossa atenção, foi a execução de forma diferente. Então, o professor estava fazendo uma caminhada? Estava fazendo uma caminhada. Então isso, isso, esse fato, esse pequeno detalhe, ele faz todo sentido para a nossa investigação. Então é isso, muitos, alguns objetos apreendidos, temos aí uma linha de investigação, a gente espera que se confirme. A gente ouviu algumas especulações, doutor, que poderia se tratar de um caso passional. Está descartada essa hipótese? Está descartada? Assim, nenhuma hipótese está descartada, né, mas eu posso dizer que essa linha de investigação, ela, eu acho que ela não vai prosperar, porque a gente obteve informações importantes e realmente tudo indica que não teve nada de crime passional. Inclusive, ouvimos aí uma pessoa bem próxima da vítima, né, que estava ali com a vítima diariamente e ela não deu informações, assim... O que parece, infelizmente, o professor tinha um envolvimento aí no mundo do crime. O que parece? É, segundo as informações, algum envolvimento com o uso de drogas, né, uso excessivo de bebida alcoólica também, frequentava lugares duvidosos, mas tudo isso aí, a gente está levantando com calma, né, porque a gente tem que ter muita... A gente tem que ter muita... Olha aí, obrigado aí, deu certo lá. Aqui é o Freire chegando aqui, que é um grande reforço da força-tarefa, né, doutor? Então a gente tem que ter... Escrivão Freire. Escrivão Freire. Eu aqui tomar, ajudar aqui a gente a tomar vacina também. Enfim, nós estamos investigando esse fato e as investigações também avançadas. É avançada. Como é que está lá a nossa região, Guaraciaba e Croatá? Ipú segue tranquila, a região de Ipú, relativamente controlada, Guaraciaba também, as coisas estão calmas por lá, Croatá tiveram essas mortes aí, né, cidade pequena, Croatá. Tem acontecido alguns problemas, mas no geral as coisas estão calmas e a gente tem mais tempo para trabalhar, né, trabalhar internamente aqui e dar andamento a esses inquéritos pararem, essas diligências solicitadas pela justiça. O senhor, o que estará chegando um delegado titular lá para Guaraciaba do Norte? Doutor, procede essa informação? Não tem nada certo, não tem portaria, mas vão entrar, acredito que até o final do mês de fevereiro, aí, este março, cerca de 50 delegados, né, e se comentou realmente que viriam aqui para a região, para Guaraciaba. Não tem nada certo, mas provavelmente eu acho que isso tem grande chance de ocorrer. Muito bem. Sua palavra, sua mensagem à população do Ipú, nesse seu retorno, tuas trabalhos? Informar que eu estou de volta aqui, né, renovado, com o ânimo renovado aqui, doido para dar andamento. É vigorado. É vigorado, doido para dar andamento a essas coisas aqui antigas, e em breve nós temos novidade aí, vamos estar para frente, essas inquéritos importantes aí, várias informações de tráfico de drogas, informações de umas investigações também importantes que nós estamos fazendo aqui. Então, no mais é dar andamento, estou aqui à disposição da população. Forte abraço. Bom trabalho. Obrigado. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.